Olá, meus queridos irmãos, que Deus abençoe vocês poderosamente. A você que é meu seguidor, você que é membro desse canal, que Deus abençoe vocês. Se você está me vendo pela primeira vez, eu sou o pastor Daniel Adams, da igreja Yacht Church, aqui de São Paulo, capital, e eu convido já você, que é a primeira vez que você está me vendo, se inscreva no meu canal, sentirei muito honrado ter você como meu seguidor. Acione o sininho, dá o seu like para você receber poderosas mensagens de Deus. E eu quero te ajudar no teu crescimento espiritual. Todos os dias eu posto mensagem às seis da manhã e às vinte horas. E hoje a palavra de reflexão que eu quero compartilhar com vocês está em Atos capítulo 3, verso 4 até o 8. Fala assim, fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse, olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, erga-te e anda. E segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. E naquele mesmo instante, os seus pés e tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando, louvando a Deus, quando todo o povo ouviu andando e adorando a Deus. Amados, a Bíblia fala aqui que Pedro e João estavam indo para o local de oração, que é a casa de Deus. E ele se depara diante de um coxo que pedia esmola. E Pedro, naquela ousadia do Espírito Santo, chama a atenção daquele homem. Ele olhava para o chão e estendia as mãos, dá uma esmola, pelo amor de Deus. E Pedro chama a atenção daquele homem. Homem, olha para nós. Aí ele levanta a cabeça e olha para aqueles dois homens, aqueles dois discípulos de Jesus. Nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos é poder de Deus. Homem, levanta-te e anda. E a Bíblia fala que ele começou a pular, começou a saltar de alegria, e entrou no templo louvando, adorando a Deus, bendizendo o nome do Senhor. Tão feliz porque recebeu a graça de Deus, recebeu o milagre que tanto ele desejava no seu coração. Porque ele não queria mais aquela vida de mendigo, dependência, depender de esmola para sobreviver. Agora ele recebe uma vida, uma vida digna, perspectiva agora de futuro maravilhoso. Então saiba que Jesus hoje, ele fala para você, ele quer levantar você, que está caído, que está abatido, que está coxo, dependendo de pessoas. Talvez o seu emocional está coxo, você não consegue se aprumar, você não consegue se levantar por tanta culpa, ou medo, ou insegurança, ou está vivendo angústia, ou está vivendo momentos de tormento. Eu não sei o momento em que você está vivendo, talvez de depressão, mas hoje Jesus quer levantar você. E saiba que o poder de Deus é que levanta o homem, que levanta a mulher, que levanta o jovem, que dá força para superar esse momento difícil. Quantas pessoas hoje não estão coxos, mas estão emocionalmente coxos. E hoje o Senhor fala para você que ele tem a libertação. Olhe para Jesus, não olhe para os homens, não olhe para a religião, não espere pelo homem o livramento. Vem do Senhor Jesus, e esses homens aqui são servos do Deus vivo. E eles iam para o local de oração. E eles estavam já alegres, felizes, por entrar na casa do Senhor para orar. Mas eles se depararam diante de um homem sofredor, um moribundo que estava lá, dependendo de esmola para sobreviver. E esses homens não passam abatido, não. Eles olham para aquele homem e sentem compaixão, misericórdia. E eles intervêm na vida daquele homem, dizendo, não possuo prata, eu não possuo ouro, mas que nós temos vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história, vai trazer vida nova para você. Levanta e anda. E aquele homem que tinha as pernas paralisadas, que era coxo, que dependia de pessoas para carregar aquele homem, agora aquele homem recebe pernas restauradas, porque o Senhor toca naquele homem. Mas Deus usa servos de Deus. E, amados, hoje o Senhor fala para você, você tem essa autoridade para intervir na vida das pessoas. Então, não passe batido e só vai para a igreja e não olha para as pessoas que estão à sua volta, que estão à sua volta desesperados, precisando de uma palavra de consolo, precisando de uma oração, que você não fique indiferente com o sofrimento das pessoas, que você exerça a autoridade que Jesus te deu, você tem o Espírito Santo. E a Bíblia fala em Marcos capítulo 16, verso 15 em diante, fala assim, que o Senhor nos chamou, nos comissionou, e de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e os sinais miraculosos te seguirão, e meu nome expulsarão demônios, pegarão os serpentes e os escorpiões, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Irmãos, é o Senhor que dá essa ordem para mim e para você. Ide por todo mundo, manifesta o poder de Deus na vida das pessoas, e diga, olha para mim, eu não sou mais aquela pessoa do passado, que era uma pessoa rancorosa, ou uma pessoa violenta, Deus mudou a minha vida, e quem comanda a minha vida é o Espírito Santo de Deus, eu sou nova criatura, as coisas antigas ficaram para trás, olha para mim, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, é muito melhor do que ouro e prata, é Jesus, é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que restaura, é Ele que dá uma nova vida, é Ele que traz esperança. Amados, que você saia desse marasmo espiritual, e comece a compartilhar o pão de cada dia, para as pessoas que estão à sua volta, saiba que Jesus, Ele te deu o poder, te deu a autoridade, para você compartilhar a vida de Jesus, para as pessoas que estão ao teu redor, e Jesus, o pão da vida, que você ofereça esse pão que mata a fome, que transforma o pecador, num santo, que você diga, olha para mim, que as pessoas possam olhar para você, e ver mudança na sua vida, possam ver na sua vida, poder, assim amados, nós vamos cumprir, esta missão nobre, que o Senhor nos confiou, o Senhor nos chamou, para sermos, sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade, exclusiva de Deus, então não fique aí, nessa condição, dentro da igreja, salvo sentado, e acomodado, que você, amado, esteja dentro da igreja, mas leve pessoas, aos pés de Jesus, leve as pessoas, para a igreja, que você seja, daqueles que agrega, não a daquele que espalha, que você seja, um instrumento de Deus, um discípulo, uma discípula de Jesus, porque essa é a nossa missão, e a Bíblia fala, que este homem, que era coxo, há tantos anos, e ele agora, recebe, pernas novas, e ele pula de alegria, e o desejo dele, era entrar no templo, porque um coxo, não podia entrar no templo, era proibido, amados, então nós vemos, como a igreja, discrimina as pessoas, que mais necessitam, mas Jesus, veio buscar e salvar, aqueles que estão perdidos, e agora, aquele homem, está perfeitamente, agora, normal, caminhando, e com certeza, quando Jesus faz a obra, faz completa, restaurou a alma, daquele homem, restaurou a mentalidade, daquele homem, restaurou a visão, daquele homem, e aquele homem, agora, de um sofredor, agora, um adorador, ele entra no templo, louva a Deus, adora a Deus, agora, ele está tão grato, ao Senhor, porque, aqueles homens, não ofereceram, paliativo, ouro e a prata, mas, ofereceram, Jesus, e ele, recebeu, a vida eterna, recebeu, o Senhor da cura, que agora, aquele homem, louva a Deus, se tornou, um adorador, que Deus, faça de você, um adorador, que Deus, faça de você, um instrumento, poderoso, nas mãos do Senhor, para resgatar, aqueles que estão oprimidos, resgatar, aqueles que estão, sem esperança, porque o Espírito do Senhor Deus, está sobre ti, e o Senhor te ungiu, para pregoar as boas novas, quebrantados, e levantar, os que estão abatidos, de coração, saiba, que essa é a missão nobre, que Deus te confiou, então, não se ache incapaz, Deus capacita os seus escolhidos, eu quero orar por você, pai, eu quero abençoar, todos os meus queridos irmãos, que receberam essa mensagem, de fé e de esperança, levanta Senhor, teus filhos, levanta a igreja, para que tenha misericórdia Senhor, do desvalidos, pai, que a igreja intervenha na vida, das pessoas desfavorecidas, pai, que as pessoas, pai, ó Deus, possam Senhor, encontrar Jesus, através das nossas vidas, pai, através das nossas atitudes, pai, não de egoísmo, mas sim, Senhor, que elas vejam o altruísmo, da igreja Senhor, que a igreja Senhor, ó Deus amado, introduza as pessoas Senhor, que são excluídas Senhor, que elas façam parte, da família de Deus, que se tornem adoradores, pai, que o Senhor levante Senhor, homens e mulheres Senhor, com esta visão, de agregar, desta visão, de misericórdia, de compaixão, com o próximo, porque a tua palavra diz, um novo mandamento, vos dou, que vos ameis, uns aos outros, assim como vos ameis, e começa na nossa casa, pai, ter compaixão, ter amor, uns para com os outros, pai, promova paz nos lares, promova conserto, e promova avivamento, nos lares, que os lares, orem, que eles 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 orem junto, pai, porque é só assim, Senhor, nossos lares, serão lares de bênção, lares onde vão experimentar a glória de Deus, porque o Senhor está no meio do seu povo, que o adorem, espírito e verdade, pai, o abençoa a todos os teus filhinhos, amém. Queridos, se essa mensagem, Deus abençoa a sua vida, compartilhe com os seus amigos, parentes, eu convido você também, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, sentirei muito honrado ter você como meu seguidor, e coloque seus pedidos nesse chat, que eu estarei orando, clamando a Deus, pela sua vida, e pelos seus pedidos pessoais, que Deus te abençoe. Amém.